Jefferson Araújo, no público da igreja Adventista do sétimo dia, ele dá detalhes sobre quem são os remanescentes. Presta bem atenção, fica no vídeo até o final, e eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra, tá bom? Que Deus te abençoe. E então os descendentes de sete foram se refugiar na montanha? Mas alguns deles entendendo a missão que tinham, saíam da montanha e de vez em quando iam pregar para os descendentes de Caim. Um deles que é o nome mais conhecido dos setitas, lembra qual é? Que fazia isso, lembram? Enoque. Só que a Bíblia diz que pouco a pouco os descendentes de sete foram se prostituindo, se misturando com os descendentes de Caim. Isso está em Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 5. Diz que os filhos de Deus no capítulo 6 se misturaram com as filhas dos homens. No capítulo 4 são os descendentes de Caim e no capítulo 5 os descendentes de Sete. E no capítulo 6, quando há mistura, é os descendentes do capítulo 4 com o do capítulo 5. Sete e Caim se misturando. De tal maneira que os setitas se desviaram dos caminhos do Senhor. Só que entre os setitas, Deus separa um remanescente fiel. Um povo leal a Ele. Vocês lembram qual era o descendente de Sete que permaneceu leal a Deus? Noé, exatamente. Então no meio de uma geração aposta, idólatra, imoral, rebelde contra Deus, houve um remanescente que Deus chamou para cumprir uma missão especial. Noé, você conhece a história. O mundo foi inundado por águas do dilúvio. Depois de mais ou menos um ano, secou. Saíram da arca. Três filhos de Noé, Sen, Can e Jafé. Eles se tornam os progenitores de um novo povo que habitaria todo o planeta Terra. Sen era o mais fiel. Mas com o passar do tempo, também a linhagem de Sen se desviou dos caminhos do Senhor. E novamente Deus precisa tirar um remanescente dos semitas. Que ele via que era alguém fiel, alguém leal, alguém que permanecia obedecendo os desígnios de Deus e que ele chamou para sair da sua terra, da sua parentela, porque através dele, ele continuaria com a linhagem do remanescente. Quem era esse homem? Abrão. E na história de Abrão, talvez mais do que em algumas outras, nós vemos a realidade da inimizade que comentamos aqui, da ira do dragão contra a mulher. Porque diz a Bíblia que Ismael e Isaac viviam brigando. Era o diabo tentando acabar com a linhagem messiânica. Jacó e Esaú, a mesma coisa. José com seus irmãos, a mesma coisa. E eu volto a dizer que a história da Bíblia é uma história da batalha entre o bem e o mal, onde o diabo quer aniquilar o remanescente. E você sabe que a história continua, o povo vai para o Egito. Lá no Egito, 400 anos, mais ou menos, o povo se desvia dos caminhos do Senhor, esquece do sábado como lei de Deus, e aí Deus chama de novo um remanescente para libertar o povo do Egito. Quem era? Moisés. Amigos, a gente poderia passar o tempo aqui tratando sobre isso. Mas eu quero explicar para você, a partir de agora, que na Bíblia existem três tipos de remanescentes diferentes. É importante entendermos isso. O primeiro deles, de acordo com os teólogos, é o remanescente histórico ou étnico. Não ético, étnico. Esse remanescente não é necessariamente um povo fiel. Não é necessariamente um povo leal a Deus. É algum povo que sobrevive em meio, geralmente, a alguma catástrofe, ou alguma guerra que acontece onde eles estão vivendo. Vou citar um exemplo para vocês. Abra aí a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 11, verso 13. Aqui nós temos um exemplo do remanescente histórico, ou étnico, se preferirem. Ezequiel, capítulo 11, versículo 13. Diz assim, Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então, caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse, Ah, Senhor Deus, darás fim ao quê? Como está aí na sua Bíblia? Darás fim ao remanescente de Israel? Qual que era a preocupação aqui de Ezequiel? Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. Ele queimou a cidade. Ele queimou o templo. Ele levou alguns do povo de Deus escravos para a Babilônia. Ezequiel ficou tão impactado com aquela história, tão decepcionado com o que estava acontecendo, sabendo que do reino de Judá viria a linhagem messiânica. Eles ainda esperavam o Messias. E ele olha para o seu povo, olha para a santa cidade, olha o santuário em ruína, e ele olha para Deus e diz, Senhor, acaso o Senhor permitirá que a linhagem de Israel, o remanescente, chegue ao fim? Esse não era o fiel exatamente. Era a linhagem histórica. Era a etnia, ou os judeus se preferirem. Remanescente histórico. Mas há um segundo remanescente na Bíblia, que é o remanescente fiel. Então o primeiro, étnico ou histórico. O segundo, remanescente fiel. Quem é o remanescente fiel? É o povo, que como o próprio nome sugere, permanece leal e fiel a Deus, em meio a uma sociedade, em meio a uma igreja, em meio a um mundo, que entra em estado de aposentasia. Esse é o fiel. Ontem nós vimos o exemplo do remanescente fiel aqui. Qual foi a história que a gente usou como base do nosso sermão de ontem sobre o Armagedon? A história de quem? Elias. E quando Elias pensou que ele estava sozinho, para quem quiser acompanhar a leitura aí na Bíblia, 1ª Reis, eu citei até o texto ontem, capítulo 19, verso 18, ali está a palavra, que é a mesma palavra remanescente, mas ela foi traduzida com outro termo. 1ª Reis, capítulo 19, versículo 18, diz assim, também, como está aí na sua versão, a palavra que vem na sequência, o verbo? Hã? Conservei. É a mesma palavra remanescente. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amigos, o remanescente fiel talvez seja um dos mais significativos, porque louvado seja o Senhor, apesar de sempre existir em todas as épocas da história da igreja, apóstatas no meio da igreja, e às vezes é até a maioria, apesar de existir joio no meio do trigo, virgem imprudente junto com as prudentes, bode misturado com cordeiros, apesar de sempre existir a tentativa do diabo de destruir a igreja, Deus sempre preservou um povo fiel em todas as épocas da história. Sempre. Deus nunca permitiu, nem está permitindo, e nem permitirá que a totalidade do seu povo entre no estado de rebelião, porque hoje ainda, Deus tem homens e mulheres fiéis a Ele na igreja nos nossos dias. Deus sempre tem o seu povo fiel. E esse é o remanescente fiel. O remanescente fiel não se restringe aos adventistas do sétimo dia. Há remanescente fiel entre os católicos, há remanescente fiel entre os presbiterianos, há remanescente fiel entre os metodistas, luteranos, assembleianos, episcopais e por aí vai. Todos. Deus tem o seu povo fiel. E é por isso que eu digo, e volto a repetir, que a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista do sétimo dia apenas. A igreja de Deus é universal. Não a daquele lá que a gente sabe quem é, né? Não é daquele não que eu estou falando. Não é desse. É universal no sentido de que ela é global, mundial, que ela vai para fora dos corredores da nossa igreja. A igreja de Deus, ela se congrega com todo o seu povo fiel e leal que vive à luz do que eles conhecem. Esse é o remanescente fiel. Mas aí tem o terceiro remanescente. Então nós já vimos que há o remanescente étnico, já vimos que há o remanescente fiel e agora o remanescente escatológico. Sabe o que significa a palavra escatologia? Significa o estudo do último, literalmente. É uma palavra grega. Onde logia é estudo e escatom é o último. Então escatologia é o estudo do fim, dos últimos dias, da última geração. Então quando nós falamos aqui que há um remanescente escatológico, nós queremos dizer que é um remanescente profético. Um povo leal que de alguma maneira tem uma identidade, uma missão e um estilo de vida profético no tempo do fim. E é esse que me interessa para o nosso tema de hoje. Agora o remanescente profético, nós vamos encontrar muitos exemplos sobre ele também em Isaías. Porque o profeta Isaías entendeu que o remanescente profético, o povo profético, tinha uma dependência de Jesus porque ele personificou em Jesus a remanescência da igreja. Se você lê Isaías 40, Isaías 51, 52, 53 de maneira especial e por aí vai, você verá que o profeta Isaías via no Messias a personificação do remanescente. E isso se cumpriu de fato. Só que quando nós vamos ao Novo Testamento, nós vemos que Jesus, ele conecta a sua própria remanescência com a extensão da igreja. Não por acaso, inclusive se nós olhamos para o texto do Apocalipse, o texto de Gênesis que lemos no começo do tema, você verá que a palavra descendente está no singular ou está no plural? Você quer ver aí de novo? Está no singular ou está no plural? Singular. Porque quando Deus fez a promessa do remanescente principal nas Escrituras, ele estava apontando para Cristo, que é o centro do remanescente escatológico. Então Jesus, ele é o remanescente escatológico, mas ele vai dar agora o aval para que a sua igreja que ele fundou aqui, desse continuidade para a sua missão de remanescência. Não por acaso, ele vai dizer, por exemplo, no livro de João, eu acho que é João, quando ele está pregando em um determinado lugar, chegam os familiares consanguíneos, entre aspas, de Jesus. E aí vão anunciar para ele dizendo, Senhor, a tua mãe, teus irmãos estão te esperando lá fora, tua família está lá fora. Você lembra qual foi a resposta de Jesus? O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que fazem o quê? A vontade do meu pai. Ou seja, Jesus estava dizendo que o remanescente, desde o seu momento em que ele vem a esse mundo, já não está mais vinculado ao sangue literal de Abraão, à descendência genética dos judeus, não. Para ser um remanescente, nós só precisamos de algumas coisinhas que veremos aqui. E a primeira delas é aceitar a Cristo como salvador. Outro lugar onde Jesus faz alusão ao remanescente é João, capítulo 10, onde ele diz que há muitas ovelhas hoje em apriscos diferentes. Mas ele diz que chegará um momento em que ele reunirá todas as ovelhas em um único aprisco através da sua voz. E então diz o Senhor Jesus que haverá um único aprisco guiado por um único pastor, que é a sua igreja. e ele é o pastor supremo. Avançando então aqui, o que nos interessa para hoje é o remanescente que aparece no Apocalipse. Apocalipse 12, 17. Onde nós vemos ali as características do remanescente no tempo do fim. Que agora a história está chegando ao seu desfecho. Agora são os últimos de nós. É o final. é a consumação. Não há outro remanescente agora. Nós já vimos que há o étnico, já vimos que há o fiel, mas agora nós estamos falando do escatológico. É o último remanescente. E é por isso que a gente diz que a igreja adventista do sétimo dia é o último remanescente do povo do Senhor. Não há outro. porque nós estamos no final de todas as coisas. Ah, mas então irmão Jefferson quer dizer que só de eu ter o meu nome hoje escrito na igreja adventista significa que eu já estou salvo. Porque entenda aqui o que eu quero expressar para vocês. A igreja adventista do sétimo dia não é que tem um remanescente dentro da igreja. Não. A igreja adventista do sétimo dia é de maneira institucional o remanescente profético. não é que tem um remanescente dentro dela. Isso é um equívoco inclusive quando alguns pensam. Daí surgem algumas ideias erradas que eu vou falar para vocês um pouquinho mais adiante. Mas a igreja adventista é o remanescente escatológico não o fiel. O escatológico. Significa que então hoje quando eu me batizo na igreja adventista eu estou garantido para ser salvo. É isso? Quando você escreve você vai pagar a sua mensalidade numa academia aí só de você pagar a mensalidade na academia significa que você vai ficar bombado com shape da hora. É assim? Tem gente que paga academia e não vai, né? Então só você pagando a academia não significa que você vai ficar bem fisicamente, não. É por isso que Ellen White inclusive usa dois termos relacionados a igreja adventista onde ela diz que a igreja militante não será a igreja o quê? Triunfante. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Que Deus te abençoe e não esquece de fazer parte desse canal se inscrevendo. Deixa também o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.